Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vou mostrar para vocês um lanchinho simples e rápido, meu café da manhã, beleza? Vamos lá gente, eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar para fazer esse lanchinho, beleza? Olha aqui, eu tenho dois ovos, já coloquei aqui na minha vasilha e vou fazer uma massinha com oito colheres de porvilho, pode ser azedo ou doce e tenho três fatias de presunto e tenho também três de queijo e uma pitadinha mínima de sal e queijo parmesão ralado, o queijo parmesão vamos colocar na massa, vamos lá, temos que ter cuidado com sal, é uma coisa mínima porque os queijos já tem sal, tá bom? Eu vou colocar aqui, já pode misturar tudo junto, tá bom gente? Vai ser tipo uma pastinha Vamos colocar a pitadinha do sal já, uma coisa mínima, tá vendo? É coisinha dessa colherzinha pequenininha, acho que nem vou usar tudo, ó, metade Vamos mexer bem, não precisamos de colocar fermento, né? Estou fazendo com oito colheres de porvilho, porque é para mim e para o meu esposo Meus filhos estão para o trabalho Nossa, fazer esse bolinho aqui, esse lanchinho aqui, bolinho não, lanchinho com ovo caipira A massa fica amarelinha Tá vendo como é que fica? Já vou misturar aqui o queijo parmesão Não precisa ser tudo, esse pacote todo, nem a metade, um pouco, dá uma colher mais ou menos Aí, viu? Uma colher Vou amassar aqui e já volto com vocês Agora, vamos ligar o fogo Minha trem que tá molhada Untei a frigideira com um pouquinho de margarina A massa como é que fica? Não precisou de colocar leite para ficar molho Só o ovo Vamos colocar Vamos espalhar essa primeira camada aqui, né? Vou fazer assim para espalhar os cantinhos Agora, vamos colocar presunto Presunto O queijo E vamos colocar outra metade por cima É uma coisa rápida Entendeu? Já nós voltamos Vamos esperar dourar de um lado para depois a gente virar É um lanchinho de 10 minutos Olha A gente olha assim se tá douradinho, tá? E vamos virar Olha que delícia Fica tipo pão de beijo Isso aqui dá um almoço pra gente Mas é muito bom É cinco minutos De cada lado no fogo baixo Viu, gente? Não deixa o fogo alto Se não queima Ai que cheirinho gostoso do queijo É simples Quando se não tiver pão O que faz? Fazer um lanche tão delicioso desse Vamos ver se já tá Tá quase pronto Vamos esperar mais uns segundinhos Já voltamos Vamos ver Olha Como é que ficou Do outro lado Vamos virar do outro lado Pra vocês verem Ó Olha que delícia Ó Tem que apagar o fogo Gente, essa frigideira Essa frigideira antiderente Ela é ótima Muito boa Ela é grande Dá pra fazer pra duas pessoas Já de uma vez Gente, então é isso Espero que você tenha gostado Dá um joinha Curte e comenta lá Beleza? Que Deus abençoe a todos vocês Um grande beijo Fique com Deus Deus abençoe a todos os meus inscritos Vocês estão na minha oração Viu, gente? Tchau Tchau, meus amores Beijo Até a próxima Tchau